Música Mas amores, chegou a hora que eu mais odeio Que eu tenho preguiça, que eu não gosto É a hora de tirar a maquiagem Que a pessoa teve o trabalho de fazer, gravou vídeo pra vocês, tá? E vai ter que tirar, né? Mas fazer o que? É a vida! Olha, então pra tirar isso aí, eu já aproveito e venho testar com vocês O demaquilante da Finafro, tá? E de antemão, ele não passou do meu conceito Desculpa, amiga Mas você sabe que eu sou sincera nas minhas resenhas E eu disse a você que se os produtos que você me deu, se eu não gostasse Eu vinha falar com você E você me liberou pra eu fazer isso Então, vamos lá fazer a resenha Eu vou tirar minha maquiagem com eles, tá? E vocês vão saber porque foi que eu não gostei Desse demaquilante Mas só tem ele e vai ele mesmo Eu vou botar o meu cabelo pra trás O cabelo hoje tá como o boi lombeu Tem muita gente que odeia quando eu falo isso O cabelo tá parecendo que o boi deu uma lambida Ficou tão bonitinho, mas eu fiz o maquiagem e falo pra vocês, tá? Vamos tirar essa maquiagem É... Por que que eu não gostei desse demaquilante? Uma Ele não remove a maquiagem Só... Só por causa disso Dá trabalho, gente Eu não sei por que que eu tô acostumada com o da Mary Kay Que é só passar que sai Mas... Esse da... Da fina forma aqui Eu não... Como... Removador de maquiagem Ele não é lá essas coisas, não Não é que ele não tire Ele tira Ele tem... As coisas boas dele tem Ele não tem cheiro Ele não é um produto oleoso Tá? Mas... Esse... Esse olho preto Dá trabalho pra sair Eu vou chegar um pouco mais pra frente Dá trabalho pra sair com ele É... Deixa eu mostrar pra vocês Ele é um cremezinho Tá? Ele é um creme E eu botei aqui no algodão E vou passar no olho pra vocês verem Tão vendo? Olha Ele não retira logo de primeira Então você tem que passar várias vezes Né? E isso acaba irritando Fora que... Máscara de cílios Ele dá um trabalho pra tirar Ele não tira Dá trabalho Muito trabalho Pra tirar a máscara de cílios Né? É um... Eu gostei pelo fato de ele não ter cheiro De ele não irritar os olhos Então eu posso tá passando Várias vezes que ele não vai irritar meus olhos Gostei pelo fato dele não deixar a pele oleosa Mas... Eu só não gostei desse fato Que ele não retira direito a maquiagem Só por causa disso Ah Lili Mas o seu olho tá preto Claro que você vai ficar parecendo um panda Não é bem isso Tá? Eu já testei já Remover maquiagem com ele Em outras make que eu já fiz Principalmente make neutras Que é o que eu mais uso E gente Dá muito trabalho Principalmente a máscara de cílios Pra sair Não sai direito a máscara de cílios Nem... Nem o delineador Dá trabalho Muito trabalho mesmo Tá? E já o da Mary Kay Por mais que ele deixasse minha pele oleosa Eu conseguia tirar A maquiagem De um olho só Menos... De dois olhos Menos sendo um... Um olho preto Que eu fizesse Eu conseguia tirar A make Tá? Esse aqui eu já não consigo Porque como ele é em crime Eu tenho que pegar outro algodão E molhar Novamente E dá trabalho Bichinho Dá trabalho pra sair Muito trabalho E... Ainda tem o fato Que essa minha base Da Ruby Rose Eu tenho que fazer a resenha Da base da Ruby Rose Pra vocês Vou falar um pouquinho sobre ela Essa base da Ruby Rose Ela dá um trabalhozinho Pra sair Tá? Só pra vocês ficarem cientes Ela dá um pequeno De um trabalho Pra sair Eu fui tentar É... Lavar o rosto com ela Só com água E gente Eu não consegui não Só pra vocês terem ideia Eu não consegui Ticar ela só com água Já a da quem? Cadê a da quem? Quem? Cadê a da quem? Essa aqui é a da quem? Eu deixei ela aqui Que eu vou fazer um vídeo Sem camada de base Pra vocês Nessa semana E... Já a da quem? Eu consigo removê-la com água E sabão Já a da Ruby Rose Dá um pouco de trabalho Tá? Eu tô aqui com outro algodão Aí eu tenho que passar Mais um pouquinho Do lado de cá Porque... Como ela é em crime Ela dá um pouco de dificuldade Pra sair Isso aqui eu tô tirando Só o olho Por enquanto, tá? Tentando remover Máscara de cílio E delineador Mas ele sai Ele sai Ele é legal, né? Tá? Quem... Quem tá com pressa Não quer Procurar muito demaquilante Ele é uma boa pedida Ele é uma boa pedida Porque ele sai Tira maquiagem Legal O ruim que Você tem que ficar Passando 10, 20 vezes Pra poder conseguir tirar Principalmente a máscara de cílio Aí o espelho vem junto Nesse nível Eu vou pegar o teu algodão Pra tirar agora a base Ok? Eu já tirei Tá? Quanto me custou Esse demaquilante? Quanto me custou? Não Quanto é esse demaquilante? Que esse aqui eu ganhei Cinemaquilante Eu vi aqui na Na casa Na cara caiada Por que que eu falo Casa caiada? Cai a caiada É cara caiada Aqui em Cajazeiro Na Rota da Feria Na cara caiada Eu vi ele De 11 reais Tá? 10,99 Desse aqui Acho que você me pergunte O preço Do Do Finafro Tá? Ele custa 11 reais Aqui na loja Que eu vi aqui Que eu fui Procurar saber Se eu achava ele por aqui Pra ver o preço Pra dizer a vocês Porque esse aqui Eu ganhei de presente Né? E eu demorei De fazer essa resenha Porque Eu quis testar ele Mais um pouquinho Pra ter certeza Do que eu ia falar Porque vocês agora Eu não posso mais Falar mal De crime nenhum Porque Eu já estou Eu estou afim De ganhar ibope De detonar Os produtos Não, não, não Eu tenho que achar Os produtos Tudo maravilhoso Tudo dá certo Né? Então, irmão Eu estou chegando Na base E vocês estão vendo Que meu rosto Está ficando vermelho Né? Por que? Porque eu tenho que passar Com força O algodão Pra poder retirar Toda a base Até agora A pessoa nunca Põe um porta-godão O algodão Fica na caixa Olha Pra vocês terem ideia Olhem Não sei se vai dar pra ver A quantidade Que eu estou colocando Num algodão Bastante quantidade Quanto o Da Mary Kay E o da Rino Day Que eu fiz Essa resenha Pra vocês Eu molhava Só um pouquinho O algodão E eu conseguia Retirar Toda a base Só com Uma passada Né? E esse aqui não Eu tenho que botar Bastante Pra poder conseguir Retirar Toda a maquiagem Né? Mas Só tem ele Vai ele mesmo Até eu conseguir Achar o da Rino Day Vai ser ele meu Porque o da Rino Day Eu achei bem melhor Do que o da O da O da Mary Kay Vamos ver se eu acho Alguém vendendo Aqui da Rino Day Pra poder comprar Tirar o batom É pra tirar o batom Me enxerga Tá isso meninas A resenha Do demaquilante Já estou sem maquiagem Nenhuma Tá? E aqui agora Pra eu tirar Essa máscara de cílio É o seguinte Tirar mais A máscara de cílio Porque amanhã Eu amanheço Parecendo panda Aí entrou Vixe Entrou o negócio No meu olho Tem um cabelo Enorme No meu olho Tá louca E vai Amor? Oi Tá onde? Só passa Então Opa Esse que tá ruim E aí vai Boa isso meninas A resenha Do demaquilante Da Finaflor Tá? Não deu Não gostei muito dele Só por esse Trabalho todo Que ele me dá Pra retirar Aí a A maquiagem Tá bom? Mas aí Se vocês quiserem Testar Procure aí Na sua cidade Que vocês acham Tá? É Quem me deu Falou que usa E gosta muito Por isso que ela me deu Por isso que ela comprou um Pra eu testar Porque ela falou que gosta muito E eu disse a ela Se eu não gostasse Eu ia falar em vídeo Tá? Amiga Não me bata Tá bom? Dia 23 Eu vou estar em Feira de Santana A você me bater Então não me bata Tá? Eu falei a você Que quer fazer a resenha E fiz Então é isso aí O vídeo pra vocês Do demaquilante Da Finaflor É Isso aqui que limpa Rapidamente Ainda absorve A oleosidade E aqueles resíduos Chatos de maquiagem Que acham Que vão ficar Na sua pele Nem maquiagem A prova d'água Resiste Não vou nem comentar Esse negócio de maquiagem A prova d'água Porque nem meus cílios Meus cílios o que? Meu rímel Que ele não é a prova d'água Eu não quis tirar Imagina se fosse a prova d'água Tá? Mode de usar Coloque um pouquinho Na loção Em um algodão Ou numa esponja Passe no rosto Ou pescoço Retire o excesso Lave o rosto Ele é sem álcool Sem perfume Demaquilante Hidrata o rosto Loção pra não ver Maquiagem De cara limpa Pro mundo Da Finafro Tá? Ele contém 120ml E ele custa 11 reais Aqui na Cara Caiada Tá? Aqui em Salvador Em outros lugares Não sei Conter o valor dele Mas De antemão Eu não gostei Muito dele Mas só tem ele E é ele que a gente vai usar Até comprar outro Tá? E se você já usou Esse da Finafro Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião De vocês Tá? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dá seu like aí Pra saber que você gostou De mais um vídeo Tá? Me segue nas minhas redes sociais Que tá tudo aqui embaixo Dia 23 Eu estou aí Em Ferreira de Santana Na loja da Ilka Reis Tá? Mais informações Me procura lá no Facebook Ou no e-mail Que está aqui embaixo Aparecendo E até o próximo vídeo Beijo, 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 beijo Fui Tchau, amores Tchau, amores